Olá, gente! Vem para a Opinião de Hoje Games! Olá, gente! Tudo bem? Eu hoje estou iniciando um novo segmento no meu canal, que é a Opinião de Hoje Games. Eu não vou me colocar jogando, porque nem todos os jogos eu tenho uma boa experiência. Mas eu sou fã de jogos, gosto de jogos de computador, tablet, telefone. E achei interessante dar a minha opinião de alguns deles, que eu acho que vale a pena conferir. Hoje eu vou falar do The Sims. The Sims é um jogo de simulação da vida real, criado pelo designer de jogos Will Wright, com distribuição da Maxis. O primeiro foi lançado em 4 de fevereiro de 2000. Eu tenho The Sims 4, gosto muito. Você cria personagens, você cria a casa, você constrói a casa ou compra uma já pronta. Você interage com outros internautas que também jogam. É muito bacana, é legal para você se concentrar. Eu uso para me concentrar em outra coisa fora de trabalho, fora do dia a dia. É muito legal. Você tem o poder de controlar a vida dos Sims. Eles trabalham, eles dormem, vão ao banheiro, fazem comida, plantam. Tem N coisa que eles fazem. Você acha o The Sims em várias plataformas. Nintendo Wii, celular, Nintendo DS, Playstation 2, Game Boy Advance, GameCube, Xbox, tablet e computadores. Sendo que, no caso dos computadores, você tem que verificar a placa de vídeo. Porque nem todos têm uma placa de vídeo que é pré-requisito para o jogo do The Sims. Ele tem um sistema de arquitetura avançado. Você jogando, você percebe. Ele possui, não o 4, porque o 4 foi lançado, não tem tanto tempo assim. Então, ele não tem tantas expansões. Ele, no momento, só tem duas ou três expansões, se não me engano. Mas, até o 3, ele tem várias expansões. Terror, viagem. Tem várias expansões. Trabalho, escola. Tem N coisas. Por exemplo, eu vou até colocar na descrição alguns canais que já filmaram jogando o The Sims. Que vocês podem dar uma olhada. Um deles é o Coisa de Nerd. O outro, o Malena 010102. E o Denessa Gamer. Mas, tem outros. Tem o José Roberto. Tem vários que fazem séries. Séries da vida de um personagem. Ou, no caso da Nessa, ele faz, ela faz, assim, desafios. Ela cria desafios para os personagens que ela cria no The Sims. É muito interessante. É legal. Muitas vezes divertido. Então, vale a pena você conferir. Se você tem interesse em jogos, está na dúvida, se compra. Você vai ver gente jogando no YouTube. O 2, o 3, o 4. O 4, ele tem uma coisa legal. Por isso que eu optei por ele. Porque os personagens, eles têm uma... Eles demonstram mais a emoção. Quando eles estão com raiva. Quando eles estão felizes, apaixonados. Então, a afeição dos personagens tem mais variedade do que os outros. Mas, o 3 tem uma quantidade de expansões, assim, enorme para quem gosta. Vale a pena você conferir. É muito legal, tá bom? Para quem gosta. Lógico. Então, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Porque isso é muito importante para nós, youtubers, tá bom? Tchau e até a próxima. Tchau.